Fala pessoal, aqui é a Angélica e eu vou mostrar pra vocês agora toda a nossa estrutura. Vou mostrar pra vocês o que tem na loja TP, o que tem na academia do polidor e a nossa oficina. Estamos localizados em São Paulo, na rua Bom Pastor, número 2795, aqui no bairro do Ipiranga. Estamos do ladinho do metrô Sacomã, é bem perto mesmo, mas aqui a gente também tem estacionamento próprio, com manobrista e é totalmente gratuito, tá? Agora a gente vai conhecer a estrutura, começando pela loja e aqui a gente já tem acessibilidade, que é pelo elevador, então pra você que precisa, tem um elevador pra ter o acesso. E nesse prédio, com mais de 3 mil metros quadrados, tem a loja TP com as principais marcas do mercado, produtos, politrizes pra parte de estética automotiva, tem técnicos especializados nos produtos também, vem conhecer um pouquinho. E esse aqui é o nosso auditório, onde comporta mais de 100 pessoas, onde fazemos palestras, treinamentos e workshops, junto com a Academia do Polidor. E se você quiser também, pode locar esse espaço pra você utilizar. E agora vamos conhecer toda a estrutura da Academia do Polidor, que é uma escola especializada no nosso setor. Vamos lá! Estou aqui agora na Academia do Polidor, que é uma escola especializada nos serviços automotivos e temos vários cursos que eu vou falar pra vocês. Estética automotiva, detail, martelinho de ouro, acessórios, envelopamento e película solar. Tem uma estrutura bem ampla pra atender todos vocês. Agora a gente vai conhecer a estrutura da oficina. E agora estamos na oficina ITP, onde temos diversos serviços como estética automotiva, alinhamento 3D e balanceamento, martelinho de ouro, instalação de película solar, instalação de som e acessórios e muito mais. E aproveite também o nosso espaço Cowork, onde você pode vir aqui e fazer o seu serviço. E aí, curtiu o nosso espaço? Vem pra cá conhecer!